Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Que por um abraço já ganhei o mundo Tô com saudade dela Que por um abraço já ganhei o mundo Mora lá em São Paulo, é menina que me faz tão bem Às vezes sem saber Aquela caçula que em 2010 foi o melhor presente que já pude ter Aquela que dança sem música no meio da sala e ri pra todo mundo Aquela que já é princesa, já é princesa pra mim Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Que por um abraço já ganhei o mundo Tô com saudade dela Que por um abraço já ganhei o mundo A menina que mora lá em São Paulo E que faz tão bem Às vezes sem saber Aquela caçula que em 2010 foi o melhor presente que já pude ter Aquela que dança sem música no meio da sala e ri pra todo mundo Aquela minha princesa Aquela minha princesa Princesa pra mim Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Que por um abraço já ganhei o mundo Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Que por um abraço já ganhei o mundo Tô com saudade dela